Amigos do Portal J.C. 24 horas, boa tarde. Olha, quando um gestor público responde a qualquer matéria relacionada à sua área, o nome disso chama compromisso. A falta de resposta geralmente deixa a entender que é a falta de compromisso ou até a aceitação tácita de tudo que foi falado. Nós estamos aqui com a doutora Graciane Nunes, ela é secretária do Meio Ambiente, viu a matéria que a gente fez aqui no Rio Parnaíba e veio conferir o problema e falar com o J.C. 24 horas. Secretária, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua atenção. Em relação à matéria que foi veiculada, inclusive ela tá aqui com toda a sua equipe, né? A informação que a senhora tem acerca desse problema, doutora? Boa tarde, J.C. As caras internautas que estão nos assistindo nesse momento. Então, eu vi ainda pouco, há poucas horas, essa matéria divulgada ainda pela manhã, né, J.C.? Mas eu vim com a equipe pra gente estar verificando alguns aspectos desse problema que aconteceu aqui hoje no nosso Rio Parnaíba e com algumas quantidades de peixes, certo? Então, infelizmente, é um boeiro que vem de vários pontos aqui dos bairros de Floriano. Então, isso dificulta um pouco o nosso trabalho em relação à identificação do local em que está ocorrendo essa poluição mais agressiva, vamos dizer assim. Então, o que poderá ser feito? Nós poderemos estar coletando esta água, enviando para análise, para que seja feita uma análise bioquímica e biológica, para estar detectando se está clamuflado algumas substâncias químicas que possam estar gerando essa morte desses peixes e aumentando a poluição do nosso Rio Parnaíba. Sabemos que o nosso município está construindo a estação de tratamento de esgotos. Então, possivelmente, essa estação de tratamento de esgoto vai nos ajudar muito nesses problemas no futuro, J.C. E, caros internautas, por quê? Porque muitos desses dejetos que estão sendo lançados no nosso rio vão ser levados à estação de tratamento de esgotos e para resolver, para tratar essas substâncias e só depois de tratado ser lançado no rio sem nenhum risco maior para a questão da nossa fauna e também para a questão do aspecto biológico da nossa água. Qual é a sua proposta para resolver esse problema, senhora? Nós iremos fazer a coleta da água, enviar para algumas entidades competentes, que são nossos parceiros, para verificar se há a agressão de alguma substância pesada, de metal pesado, que não sejam dejetos lançados normalmente, que já são lançados nos esgotos domiciliares ou também industriais. Qual é o seu nome? Muito obrigado, sucesso. Qual é o seu nome? Obrigada. Boa tarde. Qual é o seu nome? Graciane. Você é candidato? A doutora Graciane Nunes, secretária do Meio Ambiente, ela explicou aí sobre a situação, chegou aí um colega fazendo aqui a sua entrevista também, vamos encerrar a nossa por aqui, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal J.C. 24 horas com vocês. Obrigada. Obrigada.